Nesse momento o Fábio Gentil acaba de chegar ali, já vai iniciar, olha só Fábio Gentil vai subir no trio para poder iniciar a última carreata da campanha em 2020 Uma grande carreata aqui no Conjunto Coab, começando aqui no Conjunto Coab Ele vai percorrer entre 23 e 26 quilômetros da cidade de Caxias É a maior carreata, tem tudo para ser a maior carreata da história de Caxias Olha só quantos carros, quantas pessoas participando dessa grande mobilização popular Mobilização democrática A eleição é amanhã e a população está eufórica aqui na Conjunto Coab Para dar o pontapé inicial para essa última carreata de encerramento aqui A campanha de 4x aqui AOOP Obrigado. Já vai começar uma queima de fogos ali para dar o pontapé inicial dessa grande carreata, carreata de Fábio Gentil. É a carreata do 10, a última carreata, a carreata de encerramento da campanha Fábio Gentil 2020, campanha que passou por diversos bairros da cidade, visitou zona rural, grande mobilização por vários lugares, por muitos lugares. A população está com um grande sentimento, realmente, depois, sentimento de continuidade aqui na cidade de Caxias. Começou, começou. Está bem. Olha só, olha a expectativa aqui das pessoas. Olha só a euforia também das pessoas registrando. Esse momento histórico de Caxias. Começa a grande carreata de Fábio Gentil. Olha lá, Marinho, que a vilã do meio da área de trânsito. Olha o gizinho aí, derrota a gente. Olha lá, Marinho. Olha o gizinho aí. 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 Começa a casa. Olha o gizinho aí. Obrigado. 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 Ele é 10, né? Ele é 10. Ele sempre foi 10. Olha só. Está só começando. A gente vai acompanhar aqui. Muito grande a mobilização. A população abraçou essa campanha. Olha só quanta gente. Muitas pessoas dentro dos veículos. Muitos eufóricos também. É só o começo da carreata histórica aqui na Carreira de Caxias. Olha só, tem gente aqui acompanhando também. Vamos registrar aqui de cima o andamento aqui da carreata. O que estávamos? É só o começo da ditadura. O que estávamos aqui? É só o começo da produtora. O que estávamos aqui? O que estávamos aqui? A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?